Se você pudesse ter um cinto de utilidades igual o Batman tem, que utilidades você colocaria nesse cinto para ser um líder 360? Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Junior Souza em mais uma Sacada de Liderança e hoje encerrando todas as atividades aqui nessa empresa do interior de São Paulo, indo embora daqui a pouco eu quero compartilhar com você que utilidades teria o seu cinto para que você fosse um líder 360? Será que você teria como Batman um lançador para subir em prédios, ou um jato, ou uma capa? O que você teria nesse cinto de utilidade? Será que nesse cinto de utilidade você teria um lançador de paciência? Acertar o colaborador para ele ter mais paciência. Agora eu vou colocar nesse cinto aqui desenvolvimento pessoal, e o cara estava desenvolvido pessoalmente. Vou colocar nesse cinto aqui crescimento e gana nos meus liderados. O que você precisa realmente ter nesse cinto de utilidades para a sua equipe performar melhor? Muitas vezes a gente quer realizar algumas coisas e sai com um conteúdo de informação muito grande e por ter muita informação acaba que não põe nada em ação. E muitas vezes o líder deseja ter algo prático, algo fácil, algo à mão, algo que não dê muito trabalho. Líder, eu convido você a entender o seguinte, se fosse fácil todo mundo faria. Uma das coisas muito importantes que nós precisamos ter, líderes 360, é ter a habilidade da empatia e entender que os argumentos que me convencem não convencem o outro. Por exemplo, eu vou falar para você uma palavra, qual é a imagem que você tem dessa palavra? A palavra é? Terra. Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Sei lá, de repente na sua cabeça vem a imagem de uma plantação, do globo terrestre, um globo azul, um globo pequeno, um globo grande. Para mim vem terra.com.br, para outro vem uma terra arada, para outro vem uma mata, para outro... Enfim, eu já fiz essa pergunta para milhares de pessoas que eu já dei esse treinamento e as pessoas respondem N coisas diferentes. Sabe o que é essa situação? É que muitas vezes eu quero convencer o outro com a minha terra e a minha terra é totalmente diferente da dele. Não se trata de mim, se trata do outro. Não se trata de mim, líder, como um líder. Se trata da minha equipe de liderados. Como é que eu vou influenciar positivamente essa equipe? Com que utilidades eu vou andar no meu cinto? Talvez a utilidade de ter paciência, de ser paciente. A utilidade de ser um desenvolvedor, um multiplicador. A utilidade de ser uma pessoa presente para o ser humano. Uma coisa que eu tenho percebido muito é que quando eu falo que os pensamentos eles regem as nossas ações, porque um pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento, que gera um resultado. Os nossos pensamentos têm nos afastado da esperança e da fé no ser humano, no próximo. E como um líder, eu preciso ter uma crença fortalecedora de que todo ser humano é bom. E que ele aprende ao longo da vida algumas coisas que podem distorcer esse crescimento dele. Mas se ele aprendeu isso, eu posso ensinar algo que vai potencializar a vida dele. Líder, qual é a utilidade que você gostaria de ter à mão como se fosse um cinto do Batman? Compartilha comigo aqui embaixo que tipo de habilidade e utilidade você tem usado com a sua equipe. Que o seu compartilhar aqui pode influenciar positivamente outros líderes, para que eles possam ter resultados mais exponenciais nas suas equipes, nas suas empresas. Enfim, um crescimento de carreira. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo com a sua rede social. Se inscreve aqui no canal do YouTube. Aqui na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais e contatos. Inclusive meu e-mail, que eu estou aqui aguardando o seu e-mail. Vai lá no Facebook, dá um curtir também lá no Facebook. E lá você pode marcar o nome das pessoas que você acredita que esse conteúdo é importante. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.